Música Olá pessoal, bem vindos a mais uma sessão Trashback da Trash Cheira Violenta Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de um dos meus filmes de terror preferidos de todos os tempos Que é Suspiria O filme é de 1977, é um clássico do terror sobrenatural E provavelmente é o terror italiano mais famoso de todos os tempos Ele é dirigido pelo Dario Argento, que eu arrisco dizer também que é um dos meus diretores preferidos O Dario Argento começou a carreira dele fazendo filmes de diálogo Que se a gente for simplificar o gênero, a gente pode chamar de slasher italiano E Suspiria foi o primeiro filme dele que pegou esse ângulo do sobrenatural Porque essencialmente é a história sobre uma escola de dança que também é um covil de bruxas Mas ao mesmo tempo o roteiro e os visuais do filme continuam tendo muito das características do diálogo Então o filme mais ou menos mistura esses dois estilos A gente pode até chamar de um diálogo sobrenatural Suspiria foi um sucesso de bilheteria quando lançou E surpreendentemente ele não teve nenhuma continuação direta Nenhum Suspiria 2 A Vingança ou qualquer porra dessas Mas o que ele teve foi uma trilogia do Dario Argento que se passa no mesmo universo Que também inclui os filmes Inferno e A Mãe das Lágrimas E é claro, esse ano vai ter um remake do Suspiria dirigido pelo Luca Guadagnino Eu tô levemente apreensivo com o remake, mas é aquilo, vamos ver o que vai dar, né? A ideia geral de Suspiria vem de um ensaio literário do século 19 do britânico Thomas de Quincy Que é chamado Suspiria de Profundes Nesse texto apresenta três entidades que são as Irmãs da Tristeza Que basicamente representam o luto, o desespero e a depressão O que o Argento fez foi reimaginar essas três entidades como se elas fossem aquelas bruxas caquéticas malvadas morando na Terra E no caso, Suspiria se refere à segunda irmã, que é a irmã do desespero Mates, Suspiria, sei lá, não vou arriscar falar o nome em latim Só que é aquilo, Suspiria não explica de nada disso e pra falar a verdade não faz diferença Porque você não precisa saber disso pra entender o filme O roteiro foi co-escrito pelo Dario Argento e pela mulher dele na época Que é a Daria Nicolodi, que também é uma atriz que participou dos filmes dele E parte da história vem de os sonhos bizarros que ela tinha e de umas histórias sobre bruxaria que a avó dela contava E essa coisa das bruxas e da escola de dança, tudo dá um aspecto meio conto de fadas assim pro filme também Mas Suspiria não é um filme que ficou clássico por causa da história dele A trama dele é bem básica na verdade, é uma história de bruxa O que diferencia Suspiria dos outros filmes é o visual A direção de arte, iluminação, cenários, é tudo muito vibrante, colorido, tudo bem surreal assim O filme inteiro parece um pesadelo E agora eu vou falar desse filme, desse pesadelo, cena por cena Então fiquem avisados, vai ter spoiler pra caralho no vídeo Então se você não assistiu o filme, eu recomendo muito que você vá assistir e depois assiste o vídeo O filme começa nos créditos iniciais antes de entrar uma narração que explica mais ou menos a história do filme Ela fala que a Susie saiu de Nova York e foi pra Friburgo na Alemanha Pra melhorar os seus estudos de dança na famosa academia de Friburgo ou qualquer porra dessas E a primeira cena do filme é justamente a Susie, interpretada pela americana Jessica Harper, chegando no aeroporto Quando os cortes alternam entre o som ambiente do aeroporto, quando mostra a Jessica Harper andando lá Com os planos da porta do aeroporto que tá tocando a música tema do filme de fundo E quando ela sai do aeroporto, a música não para mais até a cena acabar Que é basicamente um aviso, digamos assim, que esse aeroporto é o último porto seguro da protagonista Que depois que ela sai de lá, ela já entrou na história de terror, agora não tem mais volta E não dá pra ficar muito mais tempo sem falar da trilha sonora É uma das melhores trilhas sonoras que eu já escutei Ela foi toda feita pela banda de rock progressivo italiana, que é o Goblin Ele já tinha feito a trilha sonora muito boa também do Profundo Rosso E as músicas do Suspira são uma vibe meio rock progressivo sintético, só que todas elas são muito macabras A faixa título, por exemplo, que é a mais famosa, assim, que toca várias vezes durante o filme Ela tem vários sussurros incompreensíveis, vários gritos de bruxa no meio, é sensacional A Suzy então pega um táxi até a escola de dança, enquanto tá chovendo e trovejando pra caralho E se não tem nem 5 minutos de filme, você já acha que tem alguma coisa errada aí Seja tanto pela música, quanto pelo taxista antipático, pelas cores nada naturais da cena Ou pelo próprio Daru Argento fazendo careta refletido no vidro do táxi De acordo com ele, isso foi intencional E aí eles chegam na escola de dança, que é esse belo edifício vermelho aqui E Suspira, apesar de se passar na Alemanha, foi quase todo rodado em Roma dentro de um estúdio A maioria dos cenários são construídos lá, incluindo essa fachada desse prédio Suspira é um filme bem colorido no geral, mas a cor mais predominante, obviamente, é o vermelho Porque igual eu disse na sessão Trashback de Westworld, vermelho em cinema geralmente representa perigo Quando a Suzy desce do táxi, ela vê uma mulher saindo da escola e falando umas coisas meio frenéticas, assim Mas não dá pra ouvir direito por causa da chuva E depois essa mulher vai embora correndo A Suzy tenta entrar na escola, mas uma voz no interfone finge demência E aí ela tem que ir embora também, porque ninguém vai deixar ela entrar E agora pra próxima cena do filme, a gente acompanha a Patty Que é a moça que tava fugindo da escola quando a Suzy chegou Ela entra no prédio onde uma amiga dela mora E eu acho que esse cenário é um dos maiores destaques da direção de arte do filme É tudo muito detalhado e bem único E a direção também faz um trabalho muito bom em quase todas as cenas De estabelecer alguma coisa antes dela acontecer Quando a Patty entra no prédio, logo de cara já tem um plano pra mostrar ali aquela clarabóia do Romero Brito Por onde o assassino vai jogar ela daqui a pouco Eu acho que falar de Romero Brito em um vídeo sobre suspiro é o maior insulto que eu posso fazer pra esse filme O Dario Argento gravou quase o filme inteiro em uma lente grande-angular Que distorce bastante os campos da imagem E ele usa isso até em close-ups Que distorce a cara dos personagens E cria uma atmosfera bem surreal pra todo o filme Então a Patty vai pro apartamento de Sarah Que é uma amiga dela Ela obviamente é perturbada com alguma coisa Que ela não quer falar o que é E quando ela tá olhando pela janela, ela vê uns olhos sem corpos E é atacada por um braço peludo Que força a cabeça dela contra o vidro da janela Isso é uma coisa assim, é uma tara muito específica do Dario Argento Porque acho que em quase todos os filmes dele Tem algum assassino quebrando a janela com a cabeça da vítima Como o filme se trata sobre bruxas Você acha que o assassinato vai ser alguma coisa sobrenatural Mas não, a bruxa só esfaqueia a menina mesmo Isso é onde o sobrenatural encontra o diálogo nesse filme Mas porra, vamos admitir também né Que essa é uma bruxa bem prática Fazer magia é difícil, é desgastante Porra, tu surpresas que ela só não chegou lá com uma K-47 Metralhou a menina de uma vez? Bem, se vermelho é perigo Outra cor que também geralmente tem o mesmo significado em filmes É o roxo, que geralmente significa morte E é bacana, porque essa cena toda é meio que iluminada Com uma luz azul e uma luz vermelha Então dá um aspecto meio roxo também pra ela Mas também a gente tem que falar de efeitos O sangue nesse filme não se preocupa em parecer real Já que é tudo meio surreal, meio pesadelo mesmo Então o sangue desse filme é um vermelho bem vibrante Parece que derramaram tinta guache ali E o pior é que funciona bastante Enfim, a bruxa assassina joga a menina pela clarabóia Com uma forca no pescoço E os pedaços de vidro caem em cima da amiga dela Que tava passando por baixo no momento Essa é possivelmente uma das cenas de assassinato mais brutais E mais icônicas do cinema Corta pra escola de dança Que agora é hora da história começar de verdade A Suzy entra na escola E sério, cada plano aqui é foda Todos os cenários são muito bonitos A protagonista conhece a instrutora de dança Que é a Senhora Tenner E a vice-diretora Que é a Madame Blanc Era meio que o costume, assim Dos filmes italianos dos anos 60 e 70 Tá meio que pouco se fudendo pra gravar o áudio da cena Quase todo o áudio do filme Incluindo os diálogos Era tudo colocado na pós-produção E por causa disso Os atores também estavam Geralmente falando a língua Que eles estavam mais confortáveis Que era a língua natal deles Os atores, cada um, são de um país diferente Então tem, por exemplo A Jessica Harper e a Joan Bennett Que faz a Madame Blanc Que tão falando em inglês Enquanto a maioria dos atores secundários Tão falando italiano Ou até alemão mesmo O resultado disso é que o filme Não tem um áudio original Se você assistir Suspira Tanto com a dublagem em inglês americana Tanto com a dublagem italiana Não tem muita diferença Porque sempre vai ter um personagem Que vai estar sendo dublado por outro ator E que não vai bater muito bem O que ele tá falando com a boca E isso eu acho que só mostra como essas atrizes são fodas Porque elas tão fazendo toda a atuação Baseado no que elas sabem do roteiro Porque elas não tão nem falando a mesma língua Elas tão entendendo porra nenhuma Que uma outra tá falando ali no set E eu vou dar mais destaque ainda Pra atriz que é a Lida Vale Que interpreta a instrutora Tanner Ela é um personagem secundário Que não faz muita coisa ao longo do filme Mas ela tem uma presença tão forte Que ela rouba todas as cenas que ela aparece A Suzy ia ficar num quarto na escola Igual a um internato Mas a vice-diretora avisa pra ela Que o quarto dela não tá pronto E ela também menciona que uma aluna foi assassinada no dia anterior O que faz a Suzy contar pra todo mundo que tá ali Que ela viu a menina sempre da escola Ela então vai conhecer as outras alunas E fica amiga dessa outra moça chamada Sarah Essa cena é meio bizarra Porque o comportamento de todas essas alunas dançarinas É bem infantil O que na verdade é deliberado Porque no roteiro original que o Dario Argento escreveu Todas essas personagens tinham 12 anos Só que o pai do Dario Argento Que é o produtor do filme Ele meio que vetou essa ideia Porque falou Cara, se você sair matando um monte de menino de 12 anos nesse filme A censura vai cair em cima E você não vai conseguir vender esse negócio Aí o Dario Argento só pegou o roteiro e falou Ah, tá bom Riscou 12 anos Escreveu 20 Não mudou uma porra nenhuma As personagens agora tem 20 anos Mas elas continuam com o mesmo diálogo Das personagens de 12 anos E eu acho que fica muito bom isso Porque só parece que as personagens são bem mesquinhas e ingênuas mesmo O próprio set foi construído pra ser um pouco maior do que de costume Eu acho que isso tudo dá uma sensação de impotência assim Pra as personagens Elas são como se elas fossem crianças nessa situação A Suzy fica então uma noite nesse cenário foda Que é a casa de uma das alunas Nessa cena é apresentado o Mark Que é mais ou menos uma desconstrução do interesse romântico da protagonista Que no começo até parece que vai vingar alguma coisa na história Mas ele só se mostra ser meio burrinho mesmo E tá ali só pra encher cenário Então ele não faz porra nenhuma Esse filme é bem conhecido por ter um elenco quase todo feminino Basicamente todo personagem que importa nesse filme é uma mulher Tirando o pianista cego e talvez o professor enredo Que tem uma cena no final E nessa cena ela conversando com a menina no apartamento Tem outra marca registrada do Dario Argento O personagem no começo do filme presenciou alguma coisa que é muito importante Só que ele não lembra o que que é E ele fica o filme inteiro tentando lembrar essa informação Nesse caso o que ela tá tentando lembrar é o que a menina tava gritando na chuva Quando ela tava fugindo da escola na noite anterior No dia seguinte a vice-diretora diz que o quarto da Suzy tá pronto Mas ela não quer ficar na escola Isso é legal porque tudo isso parece bem inofensivo na primeira vez que você assiste Mas você sabendo que tem um culto de bruxa ali Você começa a perceber a malícia da situação Elas tão querendo manter a Suzy perto Então elas querem testar pra ver se ela sabe alguma coisa das bruxas ali dentro do colégio Como ela recusa ficar na escola Então as bruxas tem que falar pra outras técnicas Basicamente tem essa personagem da cozinheira macabra Que lança uma magia na Suzy E é claro o Dario Argento sincroniza a música Na hora que rola o feitiço Pra dar o grito de bruxa lá E eu gosto muito como essa música O tema principal de Suspiria vira basicamente um mau preságio ao longo do filme Quando a música começa a tocar você sabe que vai rolar bruxaria Vai rolar feitiçaria Vai rolar porrada e assassinato A Jessica Harper também atua muito bem aqui Quando ela é atingida pelo feitiço Ela tem um plano dela andando, apoiando na parede Com uma cara cada vez mais derrotada Que é muito bom A senhora Tanner, sabendo dessa tramóia Faz a Suzy dançar até desmaiar na sala de aula A cena é basicamente só a Suzy tentando se manter de pé Enquanto a Tanner fica mandando ela fazer as coisas Fazer as coreografias Só que os planos vão ficando cada vez mais fechados Cada vez mais desesperadoras Até ela cair no chão Desse jeito a Suzy tem que ficar no internato Porque ela tá passando mal E fica sob a supervisão das bruxas que mandam lá A seguir vem uma sequência de cenas que estabelecem a geografia do lugar Primeiro o quarto da Suzy Que fica ao lado do quarto da Sarah Uma porta conecta os dois quartos E dá pra ver quando a luz de um quarto tá acesa através de uma janela Quando a Suzy tá penteando o cabelo Uns verme começam a cair em cima dela E logo todo mundo descobre que o teto tá infestado de verme Tem verme caindo em cima de todo mundo A senhora Tanner então vai pro sótão Que é todo iluminado com cor azul E descobre que esses verme tão vindo de uma caixa de comida podre Por último a sala da Madame Blanc apresentada Que tem essas pinturas meio ester na parede E todo mundo ali tá com uns figurinos de cor diferente E faz uma cena bem bonita assim Pelo que eu li o Dario Argento pediu pro diretor de fotografia Fazer suspíria mais ou menos na mesma paleta de cor do que Branca de Neve da Disney E em algumas cenas é realmente isso que parece Por causa dessa chuva de vermes Todas as alunas tem que dormir no salão principal juntas Vale notar que esse visual todo do filme bem vibrante Bem saturado Até um pouco estourado às vezes É resultado de um processo que é aquela famosa gambiarra O filme foi gravado com a tecnologia padrão da época Só que na hora de revelar esse filme Eles usaram o método da Technicolor Que é aquele método que Hollywood usava muito Dos anos 30 até os anos 50 Principalmente nos musicais Que deixa tudo mais vivo E esse é um dos últimos filmes que tem registro De ter usado essa tecnologia Porque na própria época ela já tinha caído em desuso Quando as duas protagonistas estão dormindo Alguém deita na cortina atrás delas Fica só essa silhueta E elas começam a escutar um barulho de respiração bem medonho Que a Sarah diz reconhecer Ela diz que é a diretora do colégio No dia seguinte o cão guia do pianista cego Ataca a criança maldita E aí a senhora Tanner fica pistola E vai lá demitir o pianista Eu gosto muito da direção dessa cena Desse plano zenital que mostra o pianista cego Andando até as coisas dele Que a Tanner joga no meio da sala O ponto importante que eu não falei É que todas as refeições da Suzy Estão sendo controladas pelo pessoal da escola E coincidentemente ela está ficando cansada muito rápido Está tendo uma certa dificuldade de ficar acordada E de noite ela e a Sarah estão no quarto Elas percebem que os passos dos professores não estão saindo do colégio Eles na verdade estão entrando mais ainda na escola Eles estão passando a noite ali em algum lugar O filme vai então para o pianista cego Que está voltando para casa Passando por um cenário muito foda e muito fúnebre Quando ele é atacado pelo próprio cachorro e morre Essa é uma das únicas cenas do filme Que foi gravada em um cenário real Que é uma praça lá na cidade de Munique na Alemanha E toda a iluminação dela Que só realça esses monumentos Enquanto todo o resto fica num breu Como se mais nada existisse por ali É bem pesadelo mesmo assim Essa cena é bem intensa também Porque o cara está andando sozinho ali com o cachorro Quando você escuta a trilha sonora, o tema principal Você já sabe o que vai acontecer Mas o filme toma seu tempo até o ataque de verdade A Sarah então fala para a Suzy Que ela era a melhor amiga da Patty na escola Que a Patty tinha descoberto alguma coisa muito errada E tinha deixado as anotações com ela E mais tarde a Sarah tenta acordar a Suzy Falando que as anotações foram roubadas Então acho que aqui mais ou menos é o ponto de virada para o ato final Que é quando a Sarah está no quarto da Suzy E vê através da janela a luz do próprio quarto acendendo Ela sabe que tem alguém lá procurando por ela Então ela decide fugir Essa sequência toda de fuga é sensacional Porque ela começa no quarto com o tom todo verde Depois vai para o corredor onde está tudo vermelho E finalmente termina no sótão onde está tudo azul E a trilha sonora é constante no começo Mas depois que ela chega no sótão Ela para e fica um silêncio sepulcral Porque o filme tem uma trilha sonora foda Mas ele também sabe aproveitar os momentos onde o silêncio seria melhor Ela se tranca numa sala E o assassino tentando abrir a sala Com uma navalha ou alguma coisa assim E você fica escutando o barulho do assassino Tentando abrir a porta Enquanto a Sarah tenta arranjar um jeito de sair dali O que é muito tenso Ela eventualmente consegue fugir por uma janelinha E quando ela entra em outra sala Ela tem uma pequena falha de percepção E acaba pulando em cima de um monte de arame farpado E assim, eu não sei porque uma escola de dança Teria uma sala cheia de arame farpado Talvez seja uma prática comum Eu devo assumir então Que todas as escolas de dança Tem uma sala cheia de arame farpado no sótão Enfim, a Sarah fica presa nos arames da sala E o assassino corta a garganta dela com uma gilete A Suzy acorda no dia seguinte E acha estranho a Sarah ter sumido do nada Então ela entra em contato com um amigo dela Que é esse professor em enredo Que é interpretado pelo Mudokir Jovem Ele conta então que a Sarah tinha descoberto Que essa escola foi fundada pela tal da Helena Marcos Que era suspeita de bruxaria E criou uma escola de dança e ocultismo Mas depois ela morreu num incêndio Uma coisa interessante dessa cena É que o Mudokir estava com o horário tão apertado Que ele não teve tempo de decorar as falas dele Como o pessoal estava cagando pro áudio da cena mesmo Então eles só colocaram o maluco da produção deitado Atrás do banco Que estava falando as falas pro Mudokir Na hora em que ele tinha que falar as falas O Mudokir então acabou o tempo dele no set Ele joga a peteca de explicar o filme Pra esse outro senhorzinho aqui E vai embora E o professor em enredo número 2 explica que a Helena Marcos Era conhecida como a Rainha Negra Que ela é uma bruxa super foda assim E ele também explica que a força de um covil de bruxas Tá toda na sua líder E é engraçado que tem um plano aqui no conversa Que ele decidiu pegar no reflexo do prédio E dá pra ver claramente a câmera e o Dario Argento no canto E eu acho que dessa vez não foi proposital A Suzy volta pra escola Que tá suspeitamente vazia Porque todos os alunos foram pra uma excursão inventada De última hora E agora ela tem quase certeza que tá tudo cheio de bruxas Essa porra dessa escola Então ela pega as comidas que eles dão pra ela Os vinhos e joga tudo fora Porque ela não quer mais ser enfeitiçada Eu acho muito legal que até o vinho tem uma cor meio falsa Que combina muito com a estética do filme E depois disso acontece a única cena Que eu acho que é a cena ruim do filme Que é quando a Suzy é atacada por um morcego de pelúcia Essa cena não acrescenta muita coisa Ela só é atacada por um morcego bem falso Que dá pra ver até o barbante segurando o bicho Ela eventualmente mata o morcego na porrada com o banco Eu acho que se essa cena significa alguma coisa Significa isso né A menina tá de saco cheio já de ser enfeitiçada Se ela precisar ela vai matar as bruxas na porrada com o banco Na própria mão Com o que tiver perto É isso aí Ela quer saber onde é que o pessoal dessa escola tá indo De noite Então ela bola um plano no melhor estilo Dario Argento Onde ela conta quantos passos ela escuta E depois ela vai dando a mesma quantidade de passos E vai vendo até onde isso leva ela Ela eventualmente chega na sala da Madame Blank E essa sala já é circular E Dario Argento filmando ela com a lente grande angular Dá um efeito muito foda Que parece que a sala tá girando em volta da Suzy E aqui quando ela alcança o fim da linha Não tem mais porta nenhuma pra ela abrir Que chega o momento Dario Argento De ela lembrar o que ela viu no começo do filme E basicamente o que ela lembra é a menina gritando O jeito de abrir uma porta secreta no escritório da vice-diretora Essa porta leva pra um corredor novo Que dessa vez é todo amarelo Onde tem um plano que revela que praticamente toda a equipe que trabalha no lugar é bruxo E aí o Pavlos que é o mordomo da família Adams aí Ele começa a ir atrás da Suzy Que ele percebe que tem alguém ali perto A Suzy foge pra uma sala onde ela acha o corpo da Sarah E tem um toque muito legal nessa cena Que é o Pavlos que é o servo Mais cedo no filme ele para e demonstra interesse em um isqueiro da Sarah E a Suzy fala Cuidado com ele, ele vai roubar esse isqueiro E depois que ela foi assassinada pelo grupo Mostra ele procurando a Suzy Numa sala escura usando o isqueiro da Sarah como uma fonte de luz E a protagonista acaba entrando em outra sala Onde tem uma silhueta familiar Por trás daquela cortina fazendo um som de respiração macabro E ela percebe que entrou no quarto com a própria Helena Marcos Ela sem querer derruba uns bagulhos que acordam a bruxa E a Helena Marcos começa a falar com ela A Suzy fala, ah foda-se, já tô aqui mesmo? Então ela pega um bagulho pontudo no chão pra tentar matar a bruxa E aí vem uma das cenas que acho que é a cena mais icônica do filme, talvez Que é o corpo da Sarah revivido com uma faca na mão indo atrás da Suzy Que é maquiagem, sangue falso, tudo já é macabro por si só Mas o olho aberto com os bagulhinhos espetados Isso sim que vende a cena pra mim Isso é sensacional Mas antes do cadáver ambulante atacar a Suzy Ela vê a silhueta da bruxa E consegue dar-lhe uma facada no pescoço E aí a bruxa morre A gente nunca chega a ver ela muito claramente Porque a gente sabe que é uma atriz muito velha Que reza a lenda, era uma prostituta de 90 anos Que o Dara Argento conheceu nas ruas de Roma E ela tá com uma maquiagem muito pesada Que mistura um pouco desse visual caquético de bruxa Mas também com um monte de cicatriz de queimadura Porque a Helena Marcos, historicamente, tinha morrido no incêndio E quando a matriarca morre, tudo começa a explodir e desabar A Suzy corre de lá e vê o resto dos bruxos tudo agonizando Morrendo sufocado Tem vários efeitos fodas aqui Com todo o cenário explodindo e se autodestruindo E é legal porque o medo na cara da Jessica Harper é real Com essas porras explodindo tudo em volta Porque esse set não tinha muita medida de segurança não Era só na base do correr e rezar Quando ela finalmente consegue sair da escola Tá tudo pegando fogo e caindo Quebrando a porra toda E ela fica lá do lado de fora na chuva E eu acho que isso amarra a história de um jeito muito legal Porque o filme começa e termina com a Suzy do lado de fora da escola Enquanto tá chovendo pra caralho E é isso que é suspira, gente Não é só um clássico do terror Eu acho que é um clássico do cinema em geral Todo mundo que se diz cinéfilo devia assistir esse filme E como eu já disse várias vezes O filme todo parece um pesadelo O Dario Argento consegue realmente fazer com que todos os aspectos do filme conversem A trilha, a fotografia, a direção de artes, as atuações, a própria direção Tudo de volta de construir esse clima Pra um dos filmes mais atmosféricos que eu já vi Talvez esse não seja um filme de terror que você assista pra ficar com medo Apesar dele ter umas cenas muito tensas Porque eu acho que esse é um filme mais impressionante do que assustador E eu tô de boa com isso A minha recomendação pra suspira é só Cara, assiste esse filme Se você não assistiu ainda, o que você tá fazendo? Vai assistir essa porra, anda logo, vai E gente, é isso Essa é a sessão trashback de suspira Se você gostou, dá uma curtida no vídeo Se inscreva no canal Curte a nossa página no Facebook também Tem sugestões nos comentários de mais filmes pra fazer a sessão trashback Ou pra gente analisar no nosso quadro da Trasheira Violenta Normal também E é isso aí, gente Até a próxima Tchau